What's up, everybody? Professor Willy aqui para mais um Whiteboard Lesson, lição de quadro branco. Hoje eu quero falar sobre alguma coisa que eu vi no Instagram. Na verdade, tem uma dica e também tem a lição. A dica é cuidado com quem você está seguindo, quais professores de Instagram que você está seguindo. Eu vi uma coisa errada em uma página com um professor que tem 45 mil seguidores e ele não sabia desse fato. Então, tem que cuidar, sempre cheque. Não acredite em tudo que qualquer professor de Instagram fala sem pesquisar primeiro. Até as coisas que eu falo. Se você achar que talvez seja errado, procure saber. E se eu errar, eu quero melhorar, então você pode me falar. Não vai ter nenhum problema. Eu não sou um desses professores que acho que eu já sei tudo e não aceito. Eu quero melhorar também. Então, cuidado com quem você segue no Instagram. Como eu falei, isso eu vi em uma página de um professor com 45 mil seguidores, mas ele não sabia isso. E o que foi que não sabia? Foi que nós não usamos too much quando nós falamos demais. Ou seja, se você quiser falar, e se fala muito em português, aquela coisa é demais. Aí você não vai falar, por exemplo, Did you see that movie? Você viu aquele filme? Yes. Em português você pode dizer, sim, foi demais. Mas em inglês não pode dizer, yes, it's too much. Porque a maioria do tempo, quando nós temos too, principalmente too na frente de adjetivos, ou quando nós temos too much, que está falando de substantivos, nós não usamos isso para dizer coisas boas. Mas, esse too much aqui significa alguma coisa que não é boa. E é a mesma coisa quando nós temos too many. Vamos lembrar que too much é para substantivos que são incontáveis. E many é para substantivos que são incontáveis. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver problemas demais, nós usamos too many problems. E isso é alguma coisa negativa. Se uma pessoa falar que alguém tem dinheiro demais. Too much money. Por exemplo, essa coisa custa dinheiro demais. Ou seja, essa coisa é cara demais. Daí, é alguma coisa negativa. It costs too much money. E é desse jeito também com os adjetivos. Quando nós falamos que algo é too big, too small, too fast, etc. Essas coisas não são coisas positivas. Agora, existem coisas como too kind e too important. Kind é gentil e too kind é gentil demais. Ou seja, você está sendo tão gentil que é demais. É além do que você deveria fazer comigo. Então, é usado para significar alguma coisa boa. Mas ainda é além. E ainda significa além do aceitável ou o normal. E too important, importante demais, que é importante demais para perder, alguma coisa assim. Ainda é além. Então, tem algumas situações onde não é negativa. Mas, a grande maioria das situações, nós vamos usar desse jeito e vai ser alguma coisa negativa. Principalmente quando é é demais sozinho. Se você falar para um norte-americano, você viajar para os Estados Unidos e falar para um norte-americano. I liked that movie. It was too much. Não vai fazer nenhuma ideia do que você está falando. Porque não é alguma coisa que nós usamos. Então, é isso. Whiteboard lesson por hoje. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Não esquece de dar um like no vídeo. Também se inscrever lá embaixo e tocar ou clicar no ícone do sino para sempre ser avisado ou quando fazemos uma live ou quando nós colocamos um vídeo novo. Até a próxima vez. Keep studying and don't give up.